Fala galera, aqui quem está falando é TIG, para trazer para você galera mais um vídeo aqui de bruxa de dois inscritos galera, pedindo de deixar vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem na rede social galera, chegam seus amigos, e esse galera no último vídeo a gente foi muito bem, conseguimos duas vitórias é mas sempre tem que ter alguma coisa, a gente perdeu um jogo também, duas vitórias e perdemos o jogo ali, estamos ali só com 6 pontos, estamos na liderança por enquanto pelo menos isso ali estamos ali, mas nesse vídeo aqui ó, a gente pega a equipe do Macaé, é uma briga pela liderança ali contra a equipe do português, nesse vídeo, pegou o Macaé, depois vem a equipe do Botafogo, depois vem a equipe do Flamengo e depois vem a semifinal do campeonato carioca, mas primeiramente temos que conseguir a classificação, primeiramente vai ver que nossa equipe ó, sim, eu vou mostrar aqui a base a vocês, tem alguns jogadores aqui ó, que entrou novo aqui, a galera estão pedindo para entrar aqui no time, então acho que tá aqui, botei já alguns aqui que estavam pedindo para entrar aí, Rafael Almeida, teve também outro show que foi, foi Mateus, não, aí eu acho que foi Rafael Almeida, esse Rogerinho, não foi, e sim esse Neto Medeiros também, eu acho que teve outro também, mas não lembro qual foi, então bora para o jogo, esse jogo, sem perca de tempo aqui, sim teve alguns que pediu para mudar o número, mas eu não tô lembrado, só lembrei aqui de Mateus, teve outro que pediu também, mas não sei qual foi, agora, mas depois a gente vê isso aí, depois se ele pedir de novo, eu mudo aqui, então bora aqui para o jogo, sim ó, voltou aqui no DL0 no último vídeo, a gente vai jogar nesse 3, 4, 3, 3 hein, é que a manhã vem jogando muito bem, então vou deixar ele novamente, no último vídeo né galera, ele jogou muito, então bora dar mais uma chance ele aí, e esse é o time, a gente jogou muito bem no último jogo com esse time aí, eu acho que vou tirar aqui ó, vou tirar Vitor Santos que tá cansado, deixa eu ver que tem, mas não tem lateral pela esquerda né, a gente não tem lateral esquerda, deixa eu ver que tem algum, algum garoto aqui da base aqui, lateral esquerda, deixa eu ver ó, tem esse Rafael Almeida, mas eu acho que se eu subir ele agora vai subir muito, muito fraco, eu acho que com nível 12, é melhor não né, então vou deixar, Marcelo aqui ó, tá quase chegando ali, 100%, então vou deixar ele evoluir, pronto, vamos que vamos ali para o jogo contra a equipe do Makai, e esse galera, vamos que vamos ali contra a equipe do Makai, 0x0 por infante, até a amarelada ali ó, da equipe deles, a gente só tem que ganhar, a gente tem que ganhar esses jogos aí, esses últimos, esses últimos 3 jogos ali ó, nossa, deu uma travada ali, quando acontece, pode ser um gozinho não ó, intervalo de jogo, 0x0, eles estão indo muito melhor com a gente, a gente não tá jogando bem, acho que essa formação aqui acabou, não quer mais dar certo nem galera, essa formação, deixa eu ver, se eu continuo assim, ou faço mudança, eu acho que vou fazer mudança, vou botar no 4-4-2, que é o nosso ataque, a gente tem ali um monte de cansado, que é esse Abelardo Jr., então vou botar ela aqui ó, para trás, bora botar aqui, Patrick Campos para cá, bora botar aqui Rafael Almeida, aqui no time, pronto, vou deixar assim, vou deixar aqui pelas laterais, vamos que vamos aí, parecer segundo tempo, tomara que dê certo, tomara que dê certo ali, a gente consegue ali, a gente consegue fazer um gozinho, foi expulso o jogador deles, nossa, 2x0, Patrick Campos para mais um, isso aí, conseguimos ali, 3 pontinhos, jogando dentro de casa com o nosso torcido, bora pegar agora a equipe, do Flamengo, vai ser um jogo de final, a Flamengo é no último jogo né, assim é que eu encontrei aqui, o Botafogo, a gente não ganha liderança ali, com 9 pontos, o Português já perdeu, volta redondo ali, assumem a física liderança ali, ganhou para a equipe do Itabora aí, e o Botafogo vem de empate, contra a equipe, do Português ali do Rio, então, bora aqui para o jogo, eu não vou jogar num, dessa forma assim não, vou jogar no 4x4, porque a gente está muito melhor assim ó, nos 4x4, a gente se sai melhor nos jogos, deixa eu ver como é que foi aqui, se é Rafael Oliveira aqui no jogo, porque ele entrou, a gente conseguiu a vitória né galera, é, não foi muito bem, vou deixar mesmo ali aí, é, Abelardo Júnior, não, Bruno Belen ali no time, Vitor Santos ainda está cansado, porque a gente não tem, um lateral esquerda para colocar no lugar, eu acho que então, vou botar improvisado aqui, deixa eu ver ó, marcação e passe, cruzamento e marcação, marcação e finalização, vamos botar aqui esse Gabriel, ou não, não, vou deixar ali porque, jogo difícil, contra o Botafogo, que tem que ter, a defesa completa aí galera, pronto, vou deixar assim o time, vamos que vamos ali, contra a equipe, do Botafogo, Isso galera, vamos que vamos ali, contra a equipe do Botafogo, 0x0 por enquanto, a gente vem de vitória, nosso 1x0 para ele, já chegou um empate, ele com o Manuel Oliveira, boa, está um jogo muito equilibrado, nesse começo e 1x1, primeiro tempo, deixa eu ver aqui ó, nossa equipe não está cansada, não, é um bom, vou botar aqui improvisado aqui, Gabriel, esse Vitor, vou deixar o Vitor ali mesmo, naquele lado, pronto, vou deixar assim, vamos que vamos aí, para esse segundo tempo, 1x1, contra a equipe do Botafogo, Bora fazer uma mudança aqui ó, deixa eu ver no meu campo, Leandro Oliveira entrou, nem vi que Leandro Oliveira entrou em campo ali, mas beleza, eu deixo também, queria botar ele aí, então, vou deixar ele aí, deixa eu ver, a gente não tem muito o que fazer, galera, a gente não tem muito o que fazer, se ele fosse mudar, a gente podia mudar aqui no ataque, mais o ataque, até que não vem, vem no, mais ou menos, ali, Manuel Oliveira fez gosto, e a gente, só tem aqui a Belato Jr. aqui como opção, então, vou botar aqui a Belato Jr., Bora ver se ele faz um golzinho ali para a gente ó, 1x1 contra a equipe do Botafogo, nossa, 2, aí para a equipe do Botafogo, e a gente não consegue a vitória, Bora ver aqui, agora a gente vai pegar a equipe do, do Flamingo aí, agora, deixa eu ver aqui ó, deixa eu ver aqui ó, deixa eu ver aqui ó, estamos ali ainda, ainda na liderança ali, com 9 pontos, o Viseleiro da Volta Redonda, cadê o Botafogo, nossa, tá uma briga boa ali ó, Eu acho que se a gente ganhar, é, o, é, o Flamengo para o Vasco praticamente já passou, só se o Botafogo ganhar, o Vasco também ganhar, e o Flamengo perder, ele não consegue essa classificação aí, mas é um empate, se ele consegue um empate, é, tem que ganhar né galera, tem que ganhar, porque se os outros jogos ganhar, ele não consegue a classificação, Então ele vai vir com tudo, para cima da gente, bora tentar também, jogar bem, vou botar aquela formação, botar aqui no 3, 5, 2, porque a gente não jogou bem, botar o Botafogo no 4, 4, 2, Então vou começar, sem se der errado, a gente muda novamente, porque ele tá certo, então vou deixar assim, bora ver aqui, como é que foi aquele Leandro Oliveira no último jogo, cadê ele aqui ó, É, é, ele tá indo muito mal nos jogos, então vou botar aqui ó, novamente aqui, K1, vem jogando muito bem nos jogos aí, O ataque, vou deixar esse Zagro aí, o Zagro também, mas aí vamos que vamos pro jogo ali, contra a equipe do Flamengo, E esse galera, vamos que vamos ali, contra a equipe do Flamengo ali ó, 0 a 0 por enquanto, a gente só precisou, assim, um empate para passar, Tô sem falta de arredondar, perdeu ou empatar o jogo, não sei, ó, o jogo, nossa, ele tá muito melhor que a gente, então é galera, essa formação não dá muito certo, Então ele vai ter que jogar no 4, 4, 2, bora botar aqui, vou ter que tirar a Bela Rádio Jr. aqui, vou botar aqui ó, Bruno Belen, pronto, Vamos que vamos aí, parece, eu acho que foi porque a gente tava botando aqui ó, me esqueci de mudar aqui, tava pelas laterais, É, a gente já fez a mudança ali, então vou deixar assim ó, já que eu saio ali fazer um golzinho, comprar, bater aqui, campo, nossa, ele vira o jogo ali contigo, E a gente não consegue a vitória ali contra a equipe do Flamengo, bora ver se ele passou em primeiro ou em segundo colocado, Ah, passou, a gente passou né galera, a gente passou, a gente passou em primeiro colocado ali, Botafogo conseguiu a classificação, o Vasco perdeu, Nossa galera, perdeu para o português ali, eu acho que foi mal nessa rodada aí, agora bora pegar a equipe do Botafogo aí, E para ver se ele consegue para a final aqui ó, fase final aí da Taça Rio, então vamos que vamos, enquanto eu botar fogo, Vou deixar nesse 3 com 3 atacantes, vou botar aqui pelo meio, botar aqui K1, deixa eu ver como é que foi K1 no último jogo, Que eu tenho que ver, é, caiu o futebolzinho dele aí, mas deixa eu ver, eu acho que eu vou botar, vou começar aqui com o Leandro Oliveira aqui no jogo, Deixar também com, não, vou deixar o abatedor aqui com o Ricardinho, e vou deixar assim galera, vamos que vamos ali pro jogo, Contra a equipe do Botafogo, tá precisando começar aqui um com o Felipe Santos, mas não, eu quero a equipe com o preto aí, A equipe aí titular, então vou deixar assim, vamos que vamos ali contra a equipe do Botafogo, Tomara que a gente consiga essa classificação para o final aí. Isso galera, vamos que vamos ali contra a equipe do Botafogo, e é contra a gente ali ó, não sei nem quem foi, Sei que também ó, recebeu o amarelo aí, o Santos nem começou muito bem contra a equipe deles, Deixar também muito bem ó, nove chutes contra oito, cinco, oito, cê por cento pode vai contra o quarenta e quatro, Então, vamos pro segundo tempo galera, vamos que vamos aí para esse segundo tempo, Um a zero ali pra gente, vai acabar o jogo ali contra o Botafogo, E se estamos aí na final do campeonato do Carioca, vai ser aqui o contra, Nossa, o Vota Redonda passou galera, passou pela equipe do Flamengo, Então a gente tem uma chance muito grande aí, de ser campeão aqui, da Taça Rio galera, Então, vamos que vamos ir para o jogo, é, eu acho que dá tempo para a gente trazer esse vídeo aqui, Esse jogo aqui, então vamos que vamos, vamos que vamos ir para o jogo, A gente pode ser campeão aqui já nesse vídeo, deixa eu ver, vou fazer uma mudança, Deixa eu ver aqui, não é, não é, eu vou deixar esse mesmo time, A gente ganhou o Botafogo, então para ver se a gente consegue a vitória ali contra a equipe do Vota Redonda, Deixa eu ver aqui ó, interfira ali, é, o Botafogo, Pelo Botafogo, jogou muito bem contra o Botafogo Leandro Oliveira, Então, vai ser titular nesse jogo, deixa eu ver ó, quem vai se levantar a nossa taça aqui, É o nosso goleirão galera, o nosso goleirão, Vou deixar aqui com o João Vitor, porque ele é, ele é, faz muito tempo aqui também, Que joga aqui na nossa zaga, então é isso aí, vamos que vamos ali para o jogo contra a equipe do Vota Redonda, E é isso galera, vamos que vamos ali contra o Vota Redonda, Nossa, já começou muito bem ali ó, o gole de Manoel Oliveira, Nossa, ele conseguiu um empate ali com, com David Batista, Deixa eu ver aqui como é que está o jogo, Eles estão indo melhor na pós-bola também, chutou 7, 8, deu, A gente chutou 9 contra 7 deles ali, Deixa eu ver ó, o jogo está muito equilibrado galera, muito equilibrado, Qualquer um pode levar esse título aí para casa, Então vou deixar assim, a gente está chutando em gosto, Só está faltando sair mais gosto ali para a gente, É um azoom ali contra a equipe deles, Bora fazer uma mudança aqui ó, No meu campo, vou botar aqui mais o meu campo, Então, mas até que deu bem ali ó, Deu bem galera, então eu vou deixar mesmo assim, E vou botar aqui mais um atacante, Vou botar aqui ó, Igor Matos, Deixa eu ver aqui no meu campo, Meu campo está bem na lateragem, Bora botar aqui esse Nelson, ah, Nelson Correa voltou galera, Voltou Nelson Correa, Vou botar ele ali no lugar de Vitor Santos, Então vamos que vamos para o resto do jogo, A gente consegue fazer mais um, Nossa, conseguimos o título ali, A gente é campeão aí, Do estadual, aí do campeonato carioca, Muito bom, muito bom, E no próximo vídeo, Bora ver aqui contra quem a gente vai estrear, Vai ser, ah, vai ter ainda, Tem jogo, né, A gente já tem outra final aí, Agora final, fase final aqui da Taça Rei, Pode conseguir mais um título, Será que? Deixa eu ver aqui, como que está aqui, Rang de técnicos, A gente está aqui, Deixa eu ver aqui, Ah, não conta título, né galera, Não conta título, Esse negócio aí, Eu pensei que contava título, A gente só está contando aqui, O nosso título da Série B, Então não conta título aí, Quando a gente consegue ali a vitória, Nessa, Na Taça Rei, Na Taça Rei, Na Taça Rei, Não conta título, Então a final vai ser, Mesmo aqui contra a equipe do Flamengo, A gente tem que ganhar pro Flamengo aí, Mas não, A final, Vai ser sem final ainda, Depois é que vem a final, Eu não sei porque, O, O voto arredondo não está aqui, Porque também chegou na final, Chegou na final ali, Da Taça Rei, Eles não estão aqui na final, Na Taça Guanabara, Que chegou na final, Foi o Flamengo, E contra a equipe do Fluminense, Ganhou ali nos pênaltis, Então foi isso aí, Então é isso aí, No próximo vídeo, A gente vai com esses últimos jogos aí, Do Campeonato Carioca, E também vamos estrear aqui, Pela Série A do Campeonato Brasileiro, Contra a equipe do Havaí, Então é isso aí galera, Vou ficando por aqui, Pedindo, Deixa você se inscrever no canal, Deixa seu like, Compartilha na rede social aí galera, Fica com seus amigos, E até o próximo vídeo, Fui!